Dejado, fica pra vazar mísseis mágicos, véi. Cara, porque ele tá morrendo já, véi. Pô, mestre, deixa o cara jogar, mestre. É, deixa o homem jogar, mestre. Não, agora eu vou no mísseio mágico. Ninguém mandou você falar. Não, rola a besta agora. Porra, mestre. Rola o ataque. Eu vou no mísseio mágico, se você quiser falar. Rola o ataque. Que foda, mestre. Você tá... Não, não, rola. Aí, ó, vou no mísseio mágico. Acertei um no cara. Dejota, Dejota, rola o ataque da besta. É, o ataque da besta. Deixa o cara jogar, pô. Vai entrar que eu tô caído, eu vou no banheiro. Aí, ó. Acertou. Vai lá, rola o dano. Vai deitar já. Olha aí, então você ainda é tu, porra. Vai na tua intuição, caralho. Que o cara morre. Porra, negócio de mestre. O mestre é o filha da puta. Cara, eu tô dando a dica, véi. Que foda de dica, meu irmão. Olha, se for alguma coisa em relação à habilidade que ele tem. Igual, você tem uma habilidade e tal. Beleza. Agora, tipo, ah, eu quero que você flanqueie. Vá pra um lado, vá pro outro. Você pode vir pra ali. Usa tal ataque. Porra, é sacanagem. Você tem a habilidade de fazer isso aqui no outro. E beleza. Agora o cara faz a porra do ação. Você quer corrigir o cara que tá fazendo? Pô, você quer jogar ou quer mestrar? Se você quiser, é o mestre. SMzinho, SMzinho, SMzinho. SMzinho. Ele é iniciante, cara. Ele não sabe jogar ainda. Eu também sou, porra. Eu também sou. Então, vocês leiam a porra da regra, caralho. Então tá bom, caralho. Pega e lê. Pega e lê. Pega e lê. Ele bota no giro, tá bom. Vocês estão dificultando. Vocês estão deixando o bagulho ser muito mais difícil por erro mecânico. Deixa acontecer. Todo mundo é iniciante, porra. Se for pra jogar que nem pro... Pega, pega... Não, não é que nem pro. Eu tô explicando pra vocês como é que funciona aqui pra vocês aprenderem, tá ligado? Eu sei, cachorro. Mas depois a gente faz as considerações finais. Deixa a verga acontecer. Vambora, vambora. Morreu. Se não, vocês nunca vão aprender a jogar, entendeu? Se preocupe não, rapaz. Então é importante ter isso em mente. Mas beleza. Você acertou quem? O rapaz aí embaixo.